Vamos lá gente, são 12 horas e 23 minutos, eu quero conversar com você. Você está com um problema com cartões de crédito? Tem financiamento de carro, moto, caminhão e está sofrendo com juros abusivos? As parcelas estão atrasadas? Não entregue seu veículo ou cancele o seu cartão. A Gold Company tem a solução ou seu dinheiro de volta. A maior recuperadora de crédito do Brasil com o escritório pertinho de você. Ligue agora 0800 300 7777 e faça como o senhor João Dias, que de 45.400 quitou sua dívida por 7 mil reais. Uma redução de mais de 80% da dívida. Tem outro também, tem a senhora Sandra, que de 30.600 reais quitou a dívida dela por 2 mil. Isso mesmo, reduziu mais de 90% da dívida. O que você está esperando? Não perca seu veículo 0800 300 7777. Juros abusivos nunca mais, porque na Gold Company seu dinheiro vale ouro. Anota esse número para você aí, porque ele é importante, viu? 0800 300 7777. Na Gold Company, seu dinheiro vale ouro. 12 horas e 24 minutos, vem para cá. Vem para cá que a gente tem aqui o nosso agora premiado. Não diga alô, não diga alô. Desculpa, Carlinhos, era para ter para o Carlinhos, né? Não diga alô, diga importadora 3 elefantes, o novo conceito em maquiagem. A gente vai lá para a Betânia. Alô? Importadora 3 elefantes, o novo conceito em maquiagem. Acertou! Quem está falando? É a Débora, hein? Lácia, eu te adoro! Débora, obrigada! Desculpa, gente! Débora, obrigada! Que alegria toda é essa! Débora! Vem amanhã então me conhecer aqui e pegar teu kit, tá bom? Tá bom! Olha, Débora, contigo no Segredo do Cofre eu ganhava dica todo dia. Fala com a produção, fala lá com a produção. Gente, que alegria é essa, hein? Felicidade é essa? Olha só, ontem à tarde um princípio de incêndio destruiu um quarto e parte da cozinha de um comércio de uma casa. Não é educando, Zona Sul? Não, ok, não é isso não. Teve uma perseguição de um grupo de jovens e desse grupo de jovens um homem acabou morto e supostamente ali parece que essa pessoa não tinha nada a ver com a história. Não sei. Vamos ver se tem ou não tem. O Valdir Adriano traz os detalhes pra gente. Valdir. É isso mesmo, esses dois homens foram alvejados a tiros aqui na rua Lauro Bittencourt, no bairro de Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. De acordo com informações de policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima, as duas vítimas, estavam sentadas aqui nessa calçada quando foram surpreendidas pela ação de criminosos que chegaram em um veículo sandeiro vermelho e já chegaram disparando contra os dois. Um dos rapazes, um jovem de 20 anos, foi alvejado com mais de cinco disparos. Ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e segue internado no hospital e pronto-socorro 28 de agosto em estado grave. Já um outro homem de 42 anos, identificado como Marinho Pelim, foi alvejado com dois tiros na cabeça e morreu aqui no local. Depois de efetuar esses disparos, os ocupantes do veículo fugiram aqui pelas ruas do bairro de Santo Antônio e em seguida se depararam com uma viatura da 5ª Companhia Interativa Comunitária, que iniciou uma perseguição. Aí começou o acompanhamento e daí logaram êxito quando na rua Bela Vista colidiram, os infratores colidiram com uma mureta e tentaram empreender fuga. Foi quando foi detida a Gabriela, de 19 anos, e foi encaminhada posteriormente à USPA do São Raimundo e flagranteada por tentativa de homicídio e homicídio. No caso, eles chegaram a disparar contra vocês também? Sim. Quando o acompanhamento começou, eles dispararam contra a viatura e inclusive a viatura foi alvejada, porém os policiais militares passam bem. Os demais ocupantes desse Sandeiro Vermelho haviam conseguido fugir a pé logo depois dessa colisão no bairro do São Raimundo. Porém, por volta das 1h da manhã, moradores entraram em contato com a polícia novamente para informar que encontraram um suspeito lá nas proximidades da ponte do São Raimundo. E lá esse rapaz foi encontrado. Ele foi identificado como Mauro Alves Marinho, de 33 anos. Inclusive a própria Gabriela, que havia sido alvejada, também confirmou a participação desse homem, desse Mauro, nessa execução que aconteceu aqui no bairro do Santo Antônio. Agora a polícia investiga para tentar localizar os outros ocupantes desse Sandeiro Vermelho, que matou esse homem de 42 anos aqui, na Lauro Bittencourt, e também alvejou esse outro jovem de 20 anos que estava na companhia desse homem de 42. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse caso. Valdir Adriano, para o programa agora. Obrigada, Valdir Adriano. Acabou a morte por aí? Não acabou não. Não. Lá na Nossa Senhora de Fátima acabou de acontecer um outro homicídio. O Márcio Azevedo mandou um vídeo para a gente. Está lá agora apurando. E para poder trazer a notícia rapidamente, mandou um vídeo para a gente. Roda para mim aí. Olha, Márcio, o crime aconteceu agora há pouco aqui na Nossa Senhora de Fátima. A gente está aqui na Avenida Camapuã. Olha, você pode ver, olha, muitos carros. A polícia já está aqui. Porque o crime aconteceu nesse estabelecimento Bira Ice. A gente conversou com o sargento aqui, informou que a vítima já está ali dentro e vinha sendo ameaçada. Vamos ver o que o sargento falou. Segundo o irmão dele, ele está sendo ameaçado. A gente acabou de chamar um tweet lá do telefone dele lá. Só que ele está sendo ameaçado, só que quando chegaram aqui, fizeram o trabalho. A vítima já tem identificação? Não, ainda não. Não foi identificado. Foi um tiro? Também não sei. Foi lá. Obrigado, sargento. 12 horas e 29 minutos. Você acompanhou as últimas notícias do Márcio Azevedo. E a matéria completa ele vai trazer no Jornal em Tempo, das 6h20 da noite. O programa acabou? Não ainda. Rapidamente eu tenho mais um recadinho do Valdir, do Ipermeno. Roda para mim. Alô, Márcia. Está todo mundo tomando Ipermeno. Você vai ver agora o mestre Zé Pio. Ele é lá do Ceará. Ele comprou o Ipermeno. Veja como ele estava antes de tomar o Ipermeno. Ô, Zé Pio, a coisa estava ruim, hein? Era dor para todo contelado, Zé Pio? Eu senti a dor aqui nesse joelho, senti a dor nesse outro. Eu senti a dor no corpo. E hoje eu faço é dançar. Tu quer ver como eu ainda danço? Ipermeno, Ipermeno. Mais saúde agora temos. Ô, Ipermeno, Ipermeno. Rida longa nós estaremos. Viu aí o mestre Zé Pio? Só ali, ó. Só dançando. E você aí? Vai ficar jogado no sofá? Ai! Ui! Não! Tome Ipermeno para melhorar a circulação do sangue. E olha que ele está em promoção, viu? Um frasco custa R$ 70,00. Mas levando o kit com dois frascos, você vai pagar R$ 100,00 em duas vezes no cartão de crédito. Ligue agora! Compre o seu Ipermeno. 9-9400-0058. Eu vou repetir o telefone. 9-9400-0058. E a loja fica na Floriano Peixoto 215, ali no centro de Manaus. Ipermeno não está à venda em farmácias. Com o Ipermeno não tem ai, 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 ui, 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 não. 12 horas e 31 minutos. A gente encerra o nosso programa da comunidade. Mas amanhã tem mais. Um grande beijo para você.